Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Henrique da Cadeira de Física. Hoje, mais uma vez, no projeto É Nem Não Tira Férias, uma parceria da Seduc com a Organização Educacional Farias Brito. Vamos com a gente? Primeira questão, a primeira questãozinha falando sobre termologia, mais especificamente sobre o trânsito de energia térmica, a transmissão de energia térmica. A questão diz o seguinte, em 2009 foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade, todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6 watts por metro grau Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. E aí, então, nós temos um gráfico da temperatura pela espessura da parede do prédio. Nós temos aqui o eixo da temperatura em grau Celsius e o eixo da espessura em centímetros. Essa parede tem 10 centímetros de espessura, como nós estamos vendo aqui. E no interior do prédio, a temperatura que está sendo medida é de 20 graus Celsius. Já na parte externa, a temperatura é de 60 graus Celsius. Então, vamos ilustrar isso aqui na nossa lousa. Vamos lá, vem com a gente. Bem, nós temos aqui uma parede, a parede do nosso prédio. Do lado de dentro, eu tenho aí uma temperatura de 20 graus Celsius e do lado de fora, uma temperatura de 60. Então, vamos considerar, então, que aqui seja a parte de dentro, o interior do prédio, onde a temperatura é uma temperatura de 20 graus Celsius. Já aqui fora, nós temos uma temperatura de 60 graus Celsius. Bom, e a espessura da nossa parede é uma espessura, como você viu aí na nossa ilustração, de 10 centímetros ou 0,1 metro. Beleza? Bom, o que é que acontece, então? Nós sabemos que a energia térmica, ela vai estar em trânsito, não é? Por meio do mecanismo calor, de forma espontânea, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, nós vamos ter aqui um fluxo, né? Um fluxo de calor atravessando a parede desse prédio. E aí, nós queremos saber o quê? Qual é a relação, né? É isso que nós vamos mostrar agora, passando aqui, continuando o texto, qual o valor em watts por metro quadrado do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa essa parede. Ah, então, peraí, eu quero o valor do módulo do fluxo de calor por unidade de área. Como é que a gente calcula, então, essa relação aí? Gente, o fluxo nessa situação, considerando aqui um fluxo constante, ele é dado em função de algumas informações que nós temos aqui, né? Que é conhecida como equação de Fourier. Esse fluxo, ele vai depender de quem? Da área, da área dessa parede, por onde esse fluxo está passando, tá? Da diferença de temperatura que nós temos aí, né? A temperatura do lado externo, menos a temperatura no interior deste prédio, beleza? Mas também depende de quem? Do comprimento da peça, quando eu falo peça aqui é a parede, mas esse comprimento eu vou chamar de espé e espessura. Então, vai ser esse fluxo inversamente proporcional a essa espessura que eu vou chamar de E. E aí, nós temos a multiplicador que é o coeficiente aí de condutividade térmica que eu represento pela letra K. Tudo bem? Então, esse fluxo depende dessa área, diretamente proporcional a essa área, né? A área por onde o fluxo vai acontecer. Também diretamente proporcional à diferença de temperatura, no caso, a temperatura externa menos a interna, a maior menos a menor, e inversamente proporcional a essa espessura. Bom, mas o que é que ele quer saber? Ele quer a relação entre esse módulo desse fluxo por área. Se é por área, eu vou descer essa área para o primeiro membro. Então, eu posso reescrever a equação assim, ó. Isso implica que o módulo do fluxo pela área será dado por coeficiente de condutividade térmica. Lembrando que esse coeficiente depende do material de que é feito o corpo, né? Por onde a energia térmica está passando, está sendo conduzida nesse caso. Temos aí também a diferença de temperatura, que é a temperatura no meio externo, menos no interior do prédio, sobre quem? Sobre a espessura, sobre a espessura dessa parede. Pronto. Então, a gente quer exatamente isso aqui, ó. O fluxo por área. O fluxo por área. Beleza? Substituindo as informações que nós temos, fluxo por área vai ser igual a quem é a nossa condutividade térmica. Deixa a gente voltar aqui. Ele disse na questão que esse material é sua condutividade térmica relativamente baixa. Igual a quanto? 6 watts por metro, grau Celsius. Beleza? Então, vamos lá. 6 vezes. Diferença de temperatura. Quem é a temperatura externa? 60. E quem é a temperatura interna? 20, né? E aí nós temos 60 menos 20 sobre a espessura da nossa parede. Qual é a espessura que essa energia térmica vai atravessar? 0,1 metro, né? A gente sabe disso porque ele está dizendo que é de 15 a 25 centímetros. Ou seja, 10 centímetros eu transformei para metro, unidade padrão, 0,1 metro. Então, eu tenho aqui sobre 0,1. Resolvendo, então, essa continha, o que é que nós vamos ter? Que o fluxo por área vai ser igual a 6 vezes 60 menos 20, 40 sobre quanto? Sobre 0,1. Portanto, vamos aqui para cima. Fluxo por área vai ser igual a 6 vezes 40 vai me dar o que? 240. Então, eu tenho 240 sobre 0,1. Então, o módulo do fluxo por área vai ser igual a 2.400. O que, pessoal? Watts por metro quadrado. Tranquilo? Então, para cada metro quadrado aí dessa parede, eu tenho aí 2.400 watts nesse fluxo de calor por área. Tudo bem? Portanto, a nossa alternativa correta, alternativa D de dado. Tudo bem, moçada? Tudo tranquilo? Beleza, questãozinha envolvendo aí o ramo da termologia, tá bom? Próxima questão, uma questão que envolve aí a mecânica, não é? Conservação da energia mecânica, um assunto que sempre tá caindo aí nas suas provas do Enem e nas demais instituições que nós temos. Moçada, o que é que diz o texto da nossa questão? O Beach Park, localizado em Aquirá e Ceará, é o maior parque aquático da América Latina, situado na beira do mar. Uma de suas principais atrações é um toboágua chamado Insano. Descendo esse toboágua, uma pessoa atinge sua parte mais baixa com velocidade de módulo 28 metros por segundo. Considerando-se a aceleração da gravidade com o módulo G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se os atritos, conclui-se que a altura do toboágua em metros é D. Bom, vamos colocar então aqui a nossa situação. Nós temos aqui o nosso toboágua. Esse toboágua apresenta uma certa altura, que eu vou chamar aqui de H. A altura H, que é o que a gente quer descobrir. O cidadão está lá no topo do toboágua, preparado aí para descer, né? Pronto. Nesse momento, ele se encontra em repouso, se preparando para iniciar a sua descida. Quando esse cidadão chegar aqui embaixo, ele vai estar passando aqui com que velocidade? Com uma velocidade de 28 metros por segundo. Olha aí, 28 metros por segundo. Tudo bem? Bom, a questão disse que nesse percurso aqui do topo até a parte de baixo, até a base do nosso toboágua, não temos atrito. Despreza-se os atritos. Então, a gente não tem a ação de forças dissipativas. Aqui nós só temos a ação de forças conservativas. Então, significa dizer que como eu não tenho a ação de forças dissipativas, a energia mecânica é conservada durante esse evento. Eu vou chamar então esse ponto aqui de cima de ponto A, vou chamar esse ponto aqui embaixo de ponto B. Ora, então eu posso começar a nossa questãozinha dizendo que a energia mecânica, a energia mecânica lá no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Mais uma vez, por que eu posso afirmar isso aqui? Por que eu posso dizer que a energia mecânica está sendo conservada? Porque ele cita no texto que nós não temos aí atritos. Atritos são forças dissipativas, não é? Se eu considerasse o atrito, esse rapaz, à medida que ele fosse escorregando, parte dessa energia e se transformar, por exemplo, em energia térmica. Sem atrito, não. A energia mecânica, eu tenho essa energia conservada, eu não tenho energia dissipada. Tudo bem? Beleza? Só que nós sabemos que a energia mecânica é a soma algébrica da energia cinética mais a energia potencial. Então, a mecânica no ponto A é a cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A. Igual, a mecânica no ponto B é a energia cinética no ponto B mais a energia potencial no ponto B. Bom, então a gente costuma sempre dizer o seguinte, quem apresentar a velocidade em relação ao dado referencial tem energia cinética, não é? Quem tiver movimento em relação ao dado referencial tem energia cinética. Quem apresentar a altura em relação a um certo nível de referência, nós vamos dizer que tem energia potencial gravitacional. Beleza? Então, vamos lá. Se você analisar o ponto A, lá no ponto A o cidadão estava parado se preparando para descer. Então, ele estava em repouso. Ah, então ele não tem velocidade, portanto ele não tem energia cinética. Eu vou dizer que a energia cinética é zero lá no ponto A. Porém, no ponto A, em relação ao nível mais baixo, existe uma altura. Então, devido a essa posição que ele se encontra em relação a esse nível de referência, ele apresenta uma energia potencial gravitacional. Então, essa energia potencial gravitacional é calculada como sendo massa vezes a gravidade vezes a altura, o MGH. E agora eu vou lá para o ponto B. Lá no ponto B, nós temos o quê? O corpo chegando com essa velocidade. Então, se ele tem velocidade, ele tem energia o quê, pessoal? Energia cinética, que é dada por massa. Velocidade dele lá no ponto B ao quadrado. Sobre quem, pessoal? Sobre 2, tá? Sobre 2. Mas, percebam que não tem mais altura aqui. Ele já está no nível de referência. Eu estou adotando como nível de referência esse nível mais baixo, onde está o pontilhado. Então, ele não tem mais altura aqui. Portanto, não temos aqui energia potencial gravitacional. Ah, então a gente percebe aqui no nosso evento que aquela energia potencial gravitacional que ele tinha lá no ponto A, ela foi convertida em energia o quê aqui no ponto B? Energia cinética. Então, houve aí uma transformação de energia. Bom, veja então que eu posso simplificar a massa com a massa. Então, não depende da massa dele. E aí nós queremos saber qual é a altura, né? Qual é a altura desse toboágua. Então, isola o H. Isolando o H, nós vamos ter então o quê? Altura vai ser igual a velocidade no ponto B ao quadrado. Sobre quem, pessoal? Passa a gravidade dividindo. Sobre duas vezes essa gravidade. Beleza? Tranquilo? Então, H vai ser igual a velocidade ao quadrado 28. 28 ao quadrado sobre duas vezes quem? Ele disse que a gravidade aí, o módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, 9,8. Ah, então vamos lá. A altura vai ser igual a 28 ao quadrado, 784, sobre duas vezes 9,8, vai dar o quê aí? 19,6. Portanto, a altura desse toboágua vai ser de quanto? De 40 metros. Tranquilo? Então, fica ligado. Se você tem um evento onde, de um ponto a outro desse evento, nós não temos a ação das forças dissipativas, nós não temos a ação de atritos, a energia mecânica é conservada. A energia mecânica é conservada. Tudo bem, moçada? Portanto, nós vamos aí para a nossa alternativa. A alternativa A, 40 metros, vai ser, então, a altura do nosso toboágua. Tudo bem? Então, a nossa próxima questão, uma questão que fala sobre ótica, sobre lentes. Beleza? Vamos lá, então. Em uma experiência de laboratório, um objeto real foi colocado a 10 centímetros de uma lente delgada convergente. Bem, esse é um caso em que a gente precisa saber aí, aqueles casos de construções de imagem, né? As construções geométricas das imagens formadas aí por essa lente convergente. Tudo bem? E para isso, o que é que nós vamos fazer? Você pode até memorizar esses casos, né? Quando o objeto está lá no foco, quando ele está entre o foco e o centro óptico, quando ele está entre o ponto antiprincipal e o foco, você pode até memorizar. Mas é interessante que você utilize os raios notáveis, os raios particulares, para construir essa imagem. Vamos lá, então? Ele está dizendo para a gente que nós temos uma lente convergente, e a gente vai representar a lente convergente dessa maneira, né? As pontas fininhas, tá? Lente convergente, aqui você tem o eixo principal dessa lente, centro óptico da lente, foco, objeto, ponto antiprincipal objeto, foco, imagem, ponto antiprincipal o quê? Imagem. Ele disse que essa lente, ela tem 20 centímetros da distância focal. Ah, então quer dizer que do foco ao centro óptico, nós temos então 20 centímetros. 20 centímetros de distância focal. Beleza. Mas, ele fala que o nosso objeto real foi colocado a 10 centímetros dessa lente. Ah, então o nosso objeto está aqui, ó, a 10 centímetros da lente. Então ele está entre o foco e o centro óptico. Aqui está o nosso objeto, entre o foco e o centro óptico. Se ele está a 10 centímetros, né? E a distância focal é 20, ele tem que estar entre o foco e o centro óptico. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar dois raios particulares para construir a imagem formada. Um desses raios é aquele que incide na lente paralelamente ao seu eixo principal. E aí, quando ele incide paralelamente ao eixo principal, sabendo que essa lente é convergente, ela converge esse raio na direção de quem? Do foco. Na direção do foco, imagem. Lente convergente converge os raios na direção desse foco. Imagem, caso o raio de luz incida na lente paralelamente ao eixo principal. O segundo raio é aquele que incide na direção do centro óptico. Na direção do centro óptico, não há o desvio. Então o raio de luz, ele incide na direção do centro e sai e emerge da lente com a mesma direção que incidiu. Percebam, então, que esses dois raios luminosos, eles não se cruzam. Então aqui eu vou ter que prolongá-los, né? Prolongo os raios no sentido contrário ao de sua propagação. Então eu vou prolongar esse raio de luz, prolongo esse raio de luz e prolongo esse outro raio de luz. Olha aí. Percebam, então, que ocorreu aqui uma interseção não dos raios luminosos, mas de seus prolongamentos. E aí, quando a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios luminosos, essa imagem é classificada como imagem o quê, pessoal? Essa imagem é classificada como imagem virtual. Veja que ela está em pé em relação ao objeto, então ela é direita, com imagem direita, e veja que o seu tamanho é maior que o objeto. Então ela é uma imagem virtual, direita e maior. Portanto, se o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, a imagem na lente convergente vai ser virtual, direita e maior. Portanto, a alternativa C, virtual, maior e direita. Beleza? Então um grande abraço a todos vocês, e eu te espero aí no nosso próximo encontro. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus